Top Nerd na área, Digão na área, começando mais um Top Nerd, hoje vamos falar das lutas dos Cavaleiros do Zodíaco, agora do Ayoria de Leão até Mimmy de Ick, Asgard e as Doze Casas, hoje vai ser um encontro que eu acho mais interessantes. Antes de começar o vídeo, eu queria pedir para vocês aquele apoio, aquela inscrição aí no vídeo, para monetizar o canal, que aí o Digão pode ficar mais tempo que o vestido do tempo dele para gerar mais conteúdo para vocês. Agora, sem mais conversas, vamos para o vídeo! Ah, vamos lá, os sete últimos aqui da prateleira. Olhando aqui, obviamente, finalizando friamente, a luta mais rápida foi de Aldebaran contra Shido. Essa luta foi rápida, foi até uma covardia que foi dois contra um, na verdade, né? E foi uma luta de rápida resolução. Após isso, deixa eu ver qual das lutas. Acho que o Ick contra os dois discípulos de Shaka. Eu acho que é uma luta que só foi mais... Essa luta só foi mais emocionante por causa do... Que o Shaka ficou interferindo na luta. Depois dessa luta, vamos ver aqui. O que mais? Acho que eles colocaram aí novamente o Shido contra os Cavaleiros de Bronze, que foi a apresentação e que é a abertura para Asgard, né? Então, eu acredito que essa luta pode ser sido a mais sem graça delas. Depois, vamos ver... Eu gosto bastante das lutas de Asgard. Será que já está na hora de entrar alguma delas? Está aqui. A ideia do X1 ou dos Cavaleiros de Ouro. É que as três últimas aqui, Shun, Kamos e Shura, eu acho que são as lutas mais legais. Também tem a luta do Shaka, que é sensacional. O couro do Seiya, o couro do Yoga. Tem umas lutas bem legais aqui, mas eu vou pôr... Ainda vou pôr mais coisas de Asgard. A luta do Ikki, a luta do Saga. As lutas ainda vão segurar mais um pouquinho. Vou pôr a luta do Shiryu contra o Ferreiro. Ah, uma luta com o Shiryu fica mais batendo em lobo do que outra coisa. Hoje eu estou tendo uns problemas aqui, que eu estou batendo aqui. Desculpa, as janelinhas abrindo aqui. Mas vou ficar no foco aqui, para ver se não acontece mais isso. E... Shun contra o Mini, que ele toma um pau do Mini, né? Ele não chega a lutar de verdade, né? Quem encada mesmo de verdade é o Ikki. Eu vou pôr aqui. Qual é que o melhor golpe do Andromeda não deu efeito? Agora eu colocaria a luta do... Do Seiya contra o Saga. E a Iora contra a Seiya. São as lutas que eu acho que merece estar nessa prateleira. Após isso... Deixa eu ver quem eu colocaria... Uhum... A quinta... Na terceira prateleira. Acho que é a luta do Ioga contra o Milo. Já pode entrar aqui. A luta do Seiya contra o Thor. A luta do Ioga contra o Penrith. São lutas legais, mas eu acho que já está em um bom nível aqui. As lutas são muito épicas. São épicas no nível hardcore, né? Então fica difícil de colocar o Iki contra o Saga. E o Iki contra o Mi. São a ordem aqui. E agora... Na segunda prateleira, já classificada pra final. Como eu queria. Agora vamos analisar as grandes lutas dos Cavaleiros de Bronfen. Iki contra Shaka. Shura contra Shiryu. Ioga contra Camus. E Shun contra o Afrodite. São verdadeiras vitórias que eles alcançaram os limites. E levaram até o extremo deles. E cada um deles se sacrificou pra vencer a luta, né? Bom, vamos ver aqui. Quem que eu vou colocar... A do Shaka. Agora não. Ainda não. O Shura. Eu já sei se as lutas são muito legais. Elas podem até chegar na reta final. Se também as escolhidas pra ficar no final. Porque são as mais emocionantes, né? Vamos lá. Eu acho que é do Shiryu contra Shura. É legal que o Shiryu prende lá o Braspeiro. E depois vai lá ir ao último dragão pra sacrificar. Daí no final o Shura meio que devolve o Shiryu. Tá rependido da... Que ele fez meio que pra... Compensar o que aconteceu. Depois... Deixa eu ver quem eu vou pôr. Vou pôr o Shun contra o Afrodite. Que foi uma luta da hora. O Shun descobre que foi o Afrodite que realmente matou o mestre dele. O Afrodite tem uma variação de três golpes diferentes, né? E o Shun mostra a grande técnica dele secreta. A Nebulosa de Andrômeda. Que é um golpe sensacional. E é... E é muito legal essa luta, né? Agora a luta de discípulos. Ou dos mais picas. O cavaleiro de ouro mais forte. Quanto o cavaleiro mais forte de bronze. Essa é a... É a questão. E aí a luta mais sinistra. E ficamos de Yoga. Ou Iki e Shaka. Como difícil escolher essa treta, hein? Mas eu vou deixar... O Iki e Shaka aqui nessa prateleira. Que aí é uma luta da hora. É a luta dos mais fortes de cada categoria. Mostra todas as suas técnicas. Tem reconstrução de armadura. Perda de todos os sentidos. Pra queimar o sétimo sentido até o infinito. Mas nada de uma luta entre discípulos e pupilos. É a luta de maior emoção, maior frieza. O Yoga supera o Camus em todos os aspectos durante a luta. Essa é a melhor luta de hoje. Merece o top nerd da parada. E vocês concordam com isso? Se concorda, deixe seu like aí no vídeo. Se não concorda, deixe seu like do mesmo jeito aí pra ajudar o canal. Não deixe de comentar abaixo aí se você faria nessa ordem. Eu faria de uma ordem diferente do que tá no vídeo. Não deixe de compartilhar esse vídeo com seu amigo nerd. E não deixe de se inscrever no canal. Ativar o sininho pra receber os novos vídeos. Agradeço por ter assistido. Muito obrigado. Até mais e... Fui!